Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Correção das questões de matemática e de raciocínio lógico. Provas aplicadas no dia 14 de abril de 2024. Banca IGEX, Instituto de Gestão de Cidade. Provas aplicadas para a Companhia de Habitação Popular de Campinas, Coab. Cargos de Técnico Administrativo Júnior e Técnico Financeiro Júnior. São questões de matemática visando uma revisão para os concursos que serão elaborados pela Banca IGEX para a Câmara de Vereadores de Itu, Prefeitura Municipal de Sumaré, São Paulo, Serviço Autônomo de Álvoa Esgoto de Sorocaba, Câmara Municipal de Mairique e Prefeitura Municipal de Barueri. São as provas que estão sendo elaboradas pela Banca IGEX, Instituto de Gestão de Cidades. Portanto, continuem no meu canal e assistam a playlist Banca IGEX. Cliquem na descrição desta videoaula, links para download dos editais completo dos concursos mencionados, provas anteriores da Banca IGEX e playlist com videoaulas de matemática. Portanto, vamos para os comentários das 20 questões de Técnico Administrativo Júnior e Técnico Financeiro Júnior. Questão número 16. As 10 primeiras são questões para o concurso de Técnico Administrativo Júnior aplicado no período da manhã. Vejam o enunciado da 16. Determine o vigésimo termo da progressão aritmética abaixo. 2, 10, 18, 26. Pessoal, esclarecendo que a partir de agora estou sempre digitalizando as provas, uma vez que em alguns momentos a gente digita a prova errada. Então, algumas vezes o enunciado está um pouquinho apagado. Então, vejam. Questão 16. Eu tenho uma sequência aritmética cujos termos são 2, 10, 18, 26. Ele quer saber o vigésimo termo dessa sequência. Lembrando que o termo geral de uma PA é o primeiro termo mais N-1 que multiplica R. A razão aqui é 8. 10 menos 8 dá 8. Então, vejam. Substituindo aqui, eu tenho que o vigésimo sexto termo N igual a 26 vai ser o primeiro termo mais 26 menos 1, vezes 8 que é razão. 26 menos 1 dá 25, vezes 8, 200. Portanto, o vigésimo termo dessa sequência aqui, continuando, vai ser exatamente 202, que é a alternativa a letra B. Questão 17. Questão que sempre nós comentamos que pode cair numa prova da banca Ijex. 6. Considere as condições a seguir de uma aplicação. Capital, 16 mil reais. Taxa regida por juros simples, 3,5% ao mês. Tempo, 10 meses. Já temos aqui o tempo e os juros na mesma unidade. Portanto, lembrando que os juros é o capital, vezes a taxa, vezes o tempo. Substituindo aqui, eu tenho 16 mil reais. Colocando isso aqui na forma de fração, eu tenho 3,5 dividido por 100, vezes 10. Simplificando, dois zeros no 100, dois zeros no 1600, temos 160, vezes 3,5 vezes 10, que dá exatamente 5.600 reais, que é exatamente a alternativa a letra A. Questão 18. Ao transformar 150 milímetros em quilômetros, tem-se também uma questão bem recorrente em concursos da banca Ijex. Basta lembrar o seguinte, a tabelinha para transformação de medida de comprimento. Eu estou em milímetro, quero chegar em quilômetros, que está exatamente aqui. Então, vejam, cada casinha para a esquerda, eu divido por 10. Então, 10, 100, mil, 10 mil, 100 mil, 1 milhão. Então, devemos dividir 150 mil milímetros por 1 milhão, que dá 0,15 quilômetros. Letra D. Questão 19. De probabilidade. Uma pessoa jogará um dado de 6 dados para cima, apenas uma vez. Sendo assim, qual a probabilidade de obter um número par? Não precisa nem fazer cálculo. Eu tenho 3 pares, que é 2, 4 e 6, 3 ímparas, 1, 3 e 5. Portanto, meio a meio, 50%. Ou então, fazendo o cálculo. Número de casos favoráveis, dividido pelo número de casos possíveis. Possíveis, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Casos favoráveis, par, 2, 4, 6, 3. Portanto, a razão 3 sexto, que é 1 meio, não está em forma de fração. Dividindo, 0,5, também não temos. Multiplicando por 100, 50%, letra B. Aliás, esse item aqui, de multiplicar o número para achar porcentagem, também é uma questão que está sempre caindo na banca Ijex. Questão 20. Determine o valor de Y nessa equação aqui, para X igual a menos 6. Quanto que vale o valor do Y? Basta substituir o valor do X aqui. Então, vai ficar Y igual a menos 3 vezes menos 6, mais 2. 18 mais 2, 20. Letra C. Questão 21. Calcule o valor do X do vértice da equação. X quadrado mais 4X menos 5 igual a zero. Lembrando, pessoal, para achar o X do vértice, eu tenho que ter uma função, não uma equação. Mas não terá possibilidade de anulação. Então, a equação do segundo grau não tem o valor do vértice. Quem tem o valor do X do vértice é a função do segundo grau representada por essa sentença. X quadrado mais 4X menos 5. Porque a parábola tem a concavidade voltada para cima, que é o gráfico de uma função do segundo grau. Portanto, aqui eu tenho o X do vértice, que é o primeiro valor, e o segundo valor, que é o Y do vértice. Então, sempre está caindo questão desse tipo. O X do vértice tem uma formulazinha. O Y do vértice também tem. Então, X do vértice menos B dividido por 2A. B é o coeficiente do X, que é 4. Então, fica menos 4. A é o coeficiente do X quadrado, que vale 1. Então, fica menos 4 dividido por 2 vezes 1. Menos 4 dividido por 2 dá menos 2. Portanto, questão que será com certeza anulada pela banca. Não tem a alternativa correta. Aqui eu tenho 2 ou 1, 0,5 e menos 1. Portanto, provavelmente, a questão vai ser anulada. Lembre-se também do Y do vértice numa outra prova futura, que é dada por essa expressãozinha. Revisando. Menos B menos o delta dividido por 2A. Desculpa, 4A. Não esqueçam. O X do vértice é menos B dividido por A. O Y do vértice é menos delta dividido por 4A. Questão bem interessante, que vocês devem sempre lembrar. Correto? Então, aqui, deixa eu só melhorar aqui. Aqui, então, vai ser menos delta dividido por 4A. Questão 22. Questão também que nós sempre colocamos como sendo uma questão que provavelmente cai. determina a medida do perímetro de um círculo, cujo, aqui está faltando um pedacinho, cujo raio mede 6 metros. Então, isso aqui é o raio. Perímetro é o comprimento da circunferência. Então, nós temos aqui, perímetro é o comprimento, diâmetro é a medida inteira, raio é a metade. A área, πr². Perímetro, 2πr. Diâmetro, a metade do raio. Então, diâmetro dobro do raio. Então, substituindo aqui na formulazinha do perímetro, eu tenho exatamente o quê? 2 vezes π, que é sempre 3, que a banca considera, vezes o raio. 2 vezes 3 vezes 6, 36 metros de comprimento. Letra D. Questão 23. Determine o valor de N para que a operação abaixo seja verdadeira. Também é uma questão recorrente. Aqui é raiz de índice N igual a, sobre, dentro da raiz, 7.776 igual a 6. Pessoal, se vocês não lembrarem a operação inversa, fatorando, façam o seguinte. Se aqui é raiz de índice N desse número, que é 6, então eu tenho aqui 6 elevado a N, tem que dar 7.776. Veja as alternativas. Não pode ser esse número negativo e vai substituindo. 6 ao quadrado é 36. Errado. 6 ao cubo, 216. Tem que dar isso aqui. 6 à quarta, 1.296. 6 à quinta, 6.776. Portanto, N vale quanto? 5. Alternativa, letra A. Está meio apagadinho aqui. Questão 24. Qual o duocentésimo, sexagésimo termo? Ou seja, o termo que está na posição 260 dessa sequência. Está meio apagadinho, mas dá para ler que aqui eu tenho as vogais. A, E, I, O, U. Começa de novo. A, E, I, O, U. E assim sucessivamente. Eu tenho aqui, então, que as vogais são 5. Ele repete de 5 em 5. Aqui tem o 5. Aqui tem o 5. 260 é número múltiplo de 5. Então, eu tenho aqui 5, 10, 15, 20, 25, 155, 255, 260. Então, essa última sequência aqui, que é a sequência de número 260, vai ter o último, a última vogal sendo como sendo U. Toda vez que é a última, 5, U, 10, U, 15, U. Então, 260 vai ser U. Letra E, D. 25, assinale a alternativa que complete corretamente o espaço sublinhado. O espaço sublinhado é esse aqui que eu já coloquei até a resposta. Então, vejam. Essa sequência aqui é uma sequência numérica que é uma progressão aritmética. Esse termo do meio aqui que eu quero saber, que é o segundo termo, primeiro, segundo, terceiro. O segundo termo é a soma desse 7, que é o primeiro, que eu coloquei 5 de uma forma errada. Mais 25 dividido por 2. 32 dividido por 2, 16. Portanto, o termo do meio é 16, letra B. Estas são as dez primeiras questões da prova do período da manhã, prova realizada neste último domingo. Técnico-administrativo Júnior. Agora vamos para a correção das questões que foram propostas para o técnico-financeiro Júnior, período da tarde Campinas. Vejam. As questões são semelhantes. Mudou somente o enunciado e alguns dados. Então, vejam. Questão 16. Assinale a alternativa com a razão da progressão geométrica. De manhã, caiu progressão aritmética. Aqui eu quero saber a progressão geométrica, onde o primeiro termo é 3 e o terceiro é 108. Eu vou resolver utilizando a fórmula do termo geral. Um termo qualquer é o primeiro multiplicado pela razão elevada a n-1. A razão aqui, eles querem saber. Que é a variável Q. Substituindo aqui, eu tenho o terceiro termo, é 108. O primeiro termo é 3. A razão eu não tenho. E o n, 3, menos 1. Então, fica assim. 108 dividido por 3, passando a dividir aqui, é igual a Q elevado a 2. Dividindo isso aqui, dá 36. Portanto, Q quadrado é 36. Como essa sequência é crescente, 3 segundo positivo, 108. A razão aqui, eu tenho que pegar com o valor positivo. Então, a raiz de 36, exatamente 6. Se fosse uma PG, com termos alternantes, que é positivo e negativo, eu teria que considerar a razão negativa. Nunca caiu questão nesse estilo. Então, resposta letra C. 17. Quais são as raízes dessa equação? Pessoal, se vocês não lembram da forma de Bhaskara, do delta, que é dada por essa expressãozinha aqui. B quadrado menos 4AC. E a forma de Bhaskara do X é dada por essa formulazinha. Está meio ilegível, mas tudo bem. Menos B, mais ou menos, raiz quadrada de delta, dividido por 2A. Então, vamos supor que vocês queiram fazer rápido. Pega a raiz aqui, o primeiro. Substitui. Vê se dá zero. Se, por sorte, dê zero, menos 2 é uma raiz. Então, a única resposta só pode ser A. Vejam, propositalmente, eles colocaram essa primeira raiz. Então, eu fiz a conta. 2 vezes menos 2 ao quadrado, mais 2 vezes menos 2, menos 4. Estou substituindo o valor do X aqui. Dá. Menos 2 ao quadrado é 4, vezes 2 dá 8. Então, deixa eu apagar aqui, que ficou algo aqui, bem atrapalhando aqui um pouquinho. Então, veja aqui. Então, nós temos aqui. Vejam. 8 menos 4, menos 4. Isso aqui dá zero. Portanto, esse menos 2 que eu coloquei aqui, no início, é uma raiz. Se é uma raiz, eu tenho que ter como resposta o menos 2. A única alternativa que tem o menos 2 é A. Questão 18. Questão que sempre está caindo em concursos da banca Ijex e também da banca SH Dias. Exercício de contagem. Bem, basta ler. Um menino tem 6 shorts, 12 camisetas para combinar. Considerando que ele usa um short e uma camiseta, logicamente, e que as peças são distintas entre si, quantas combinações? Basta simplesmente multiplicar o número de shorts vezes o número de camisetas, que é o chamado princípio fundamental da contagem. Quantas possibilidades para shorts? 6. Quantas possibilidades de escolha de camiseta? 12. Princípio multiplicativo, como o próprio nome está a dizer, multiplique 6 vezes 12, 72 combinações, letra B. Não errem. Questão 19. Questão também semelhante à questão que caiu de manhã. Transformação de unidades. Agora caiu tempo. Antes, no período da manhã, foi comprimento. Poderia ser peso. Vejam. 12 horas tem quantos minutos? Cada hora tem 60 minutos, 720 minutos, letra B. Questão 20. O resultado dessa expressão também caiu uma semelhante, só que era o expoente N, o índice N. Como aqui eu tenho tudo dentro da raiz, e é raiz quadrada, não precisa nem fazer fatoração. Raiz de 9, 3, raiz de 2 ao quadrado, 2, raiz de 4, 2, raiz de 25, 5. Sai tudo fora da raiz. 2, 3, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 5. Multiplicando, 60, letra A. 21. Caiu também no período da manhã. Da manhã caiu o perímetro. Agora eu tenho a área. Círculo mede 2 metros de raio. Cuidado. Pode ser diâmetro. Lembrando, de manhã eu coloquei a mesma imagem. Olha, perímetro, 2πr, que caiu de manhã. Diâmetro é inteiro, o raio é metade, então o diâmetro é o dobro. A área é isso aqui. Portanto, o que vai ficar? Substituindo aqui, eu tenho 3 vezes π, 3, que é o π, desculpa, πr quadrado. π é 3, sempre se considera o π como sendo 3. 2 ao quadrado, 4, 12. Cuidado, primeiro eu calculo a potência, depois multiplica. 12 metros quadrados, letra B. Questão 21. Considere um triângulo com as seguintes medidas. Cateto oposto, cateto adjacente, quer saber hipotenusa. Pessoal, são os dois catetos. Então, quando você desenha, você tem isso aqui. Um cateto é 27, outro é 36. Óbvio. Triângulo retângulo, o ângulo reto está aqui. Hipotenusa é o lado maior. Pitágoras, x quadrado, igual 27 quadrado, 36 quadrado. 27 ao quadrado, 729. 36 ao quadrado, 1.226. Somando, 2.025. Vamos supor que... Pô, mas não sei achar a raiz quadrada. Se aqui é 225, só pode terminar em 5. 15 vezes 15, 25 vezes 25, 35 vezes 35, vai multiplicando. Então, isso aqui está errado, isso aqui está errado, isso aqui está errado. Só pode ser 45. Agora, se vocês viram, esse triângulo aqui é o triângulo pitagórico. É o triângulo 3, 4, 5, multiplicado por quanto? Por 9. 3 vezes 9, 27. 4 vezes 9, 36. Portanto, 5 vezes 9, 45, letra C. Triângulo pitagórico, o triângulo 3, 4, 5, sempre está caindo em concurso da banca Ijex S.H. Dias. Multiplica por 2, fica triângulo 6, 8, 10. Multiplica por 3, fica triângulo retângulo, 9, 12, 15 e assim sucessivamente. 23. Determine o número que completa corretamente a sequência lógica abaixo. Sequência numérica. Escrevam sempre, eles têm a manhã de escrever a fração como sendo 1 barra 5. Escrevam, escrevam de uma forma mais legível. 1 quinto, 1 vinte avos, 1 oitenta avos. Então, vejam. Para obter esse termo aqui, eu multipliquei por 1 quarto. 1 quarto. 1 vezes 1, 1. 4 vezes 5, 20. Para obter esse termo aqui, eu multipliquei por 1 quarto. 1 vezes 1, 1. 20 vezes 4, 1 oitenta avos. Portanto, eu vou multiplicar esse aqui por 1 quarto. 1 vezes 1, dá 1. 80 vezes 4, 320. Letra B. 24. Considerando as informações abaixo, eu determino o valor de V. Eu tenho C mais B, mais V igual a 24. C quadrado é 9. Aqui tem uma incoerência. Se eu tenho uma equação do segundo grau, o número elevado ao quadrado da 49, o número pode ser positivo ou negativo. Portanto, 7 ao quadrado dá 49, menos 7 ao quadrado também dá 49. Então, C tem dois valores. A banca está considerando como sendo positivo. Caberia um recurso. Porque aqui não está quantificado se C é positivo ou negativo. Tudo bem. 5B é 40. De imediato, B é 8. Considerando que a banca considerou a resposta 9, então a banca considerou C igual a 4. Agora, se eu errar essa questão, eu entro com o recurso. Que não é o caso, porque a questão é bem simples. C mais B mais V é 24. Portanto, 7 mais 8 mais V é 24. V é 24 menos 8 menos 7, que dá exatamente 9, que é a alternativa letra A. A questão 25. Nossa, já está no final. A última questão do período da tarde. Léo e Carlos fizeram uma prova de matemática que valia 10 pontos. Carlos, considerando que Léo obteve uma nota com meio ponto a mais que Carlos, e que a soma é 17,5, quantos pontos Carlos fez? Logicamente, não precisava nem fazer o cálculo, mas eu vou escrever de uma forma passo a passo. Não teria necessidade. É aquilo que eu sempre comento. As minhas videoaulas estão sendo, algumas vezes, demoradas, porque eu faço passo a passo. Então, pessoal, na prova vocês façam direto. Eu estou explicando para aqueles que têm mais dificuldade. Então, eu não posso ficar pulando a etapa e falar assim, então, X vale... Carlos, 8,5. Está certo? Porque eu estou explicando para todos os meus colegas que estão prestando concursos. Está correto? Carlos, X, Léo, meio ponto a mais. Somando aqui, eu tenho que ter 17,5. X é a nota de Carlos, que eu quero saber. X mais X dá 2X mais meio. Passando o meio já direto, fica 17,5 menos meio. 2X igual a 17. Portanto, X, 17 sobre 2, 8,5, que é exatamente a nota de quem? De Carlos. Letra C. É aquilo que eu falei. Bastava fazer 17,5 menos 0,5, dividir por 2 e a nota do Carlos. Correto? Só que eu sempre explico. Aqueles que estão reclamando algumas vezes, eu estou sempre explicando. Eu estou resolvendo questões de provas em nível médio para todos os candidatos que têm uma formação mais elevada ou uma formação menos elevada. Correto? Portanto, terminamos as 20 questões do período da manhã, do período da tarde, para o concurso da Companhia de Habitação Coab de Campinas. Inscreva-se no canal, ative o sininho, dê um like.